Está preso um dos envolvidos no assalto em Valparaíso, que deixou um agente penitenciário de Brasília gravemente ferido. O roubo foi nessa terça-feira. Os ladrões tentaram levar o carro do agente. Houve troca de tiros. O rapaz preso é Rodrigo Dutra de Almeida. Ele teria ajudado na fuga de um outro ladrão, justamente o que levou um tiro do agente penitenciário e acabou morrendo no Hospital de Santa Maria. Um terceiro ladrão ainda está foragido. O agente penitenciário Rafael Soares segue internado no Instituto Hospital de Base. Ele levou um tiro no rosto. Vamos mudar de assunto. Uma van que estacionou em frente à Biblioteca Nacional de Brasília está dando o que falar. É a máquina do livro. O projeto de incentivo à leitura já passou por nove cidades do país e agora chega à capital. A Ana Carolina trouxe os três filhos para fazer uma troca na incrível máquina de livros. Na mochila, o que não faltavam eram opções para a alegria da meninada. Eles têm a possibilidade de trazer os livrinhos. Então, além de ser divertido, estimula a leitura. Aqui a brincadeira é bem simples. É só colocar o livro nesta entrada, fazer a escolha e esperar o novo exemplar cair. A Kawane, de nove anos, gostou da brincadeira. Gostou muito? Aham. O que você mais gostou aí? De todos. Os adultos também se divertiram. Foi muito bom saber que a gente tem aí um projeto que incentiva a leitura. São coisas que o brasileiro não está muito acostumado a ler. Então, é um interessante projeto. Muito bom, simpático. Adorei. Gostei muito. A van, que abriga a incrível máquina de livros, já rodou por nove regiões do país. Funcionando desde o fim de 2017, o projeto fez a troca de 15 mil livros. Você pode trabalhar com todas as idades, qualquer classe social, porque você não tem curso nenhum. Então, a nossa proposta era essa. Ser um projeto democrático, lúdico e que chamasse atenção para as pessoas, para uma pauta importante que é a literatura. A van fica em Brasília até quinta-feira. Depois, segue para Ribeirão Preto. A terceira loja do projeto Brasília Criativa vai ser inaugurada amanhã no Guaraum. A unidade começa a funcionar com 14 artesãos. A cada trimestre, o grupo é substituído por novos profissionais. O novo espaço fica na Feira do Guará, no antigo fraudário, e vai atender o público das oito horas da manhã até às seis da noite, de quarta a domingo. O projeto Brasília Criativa tem como foco a comercialização de produtos de artesãos locais. Aqui na Band, você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas aí de onde você mora. É o WhatsApp do Band Cidade. Anote aí o nosso número. É o 999769204. Vou repetir, 999769204. É isso. Obrigada pela sua companhia e audiência. Vem aí o Jornal da Band. Boa noite para você e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.